Isso é um excelente parceiro do governo federal, seja em campanhas políticas, seja na capacidade de articulação. Olha, eu arrumei 4 bilhões em dinheiro para a cidade do Recife, e não tem bom trânsito, né? Imagina se eu tivesse, não é? Ia ser o quê? 20 bilhões de reais para o Recife? Não é? É bom. Ó, arrumei o dinheiro. Quando foi que o Recife captou 4 bilhões de reais? Para ser gastos, tá certo? Esse dinheiro vai ser gasto ainda, mas já está tudo contratado. Só faz isso quem é parceiro, quem tem compromisso, quem tem confiança, né? Porque quando o governo federal pegar lá os indicadores da Fijan, qual a capital do Nordeste que melhor está gastando dinheiro? Recife, tá certo? Então isso conta, né? Então se eu estou fazendo tudo isso, aí eu sou candidato. Eu não posso ser candidato se fulano é, se fulano não é. Tá certo? Eu tenho que defender aquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu estou fazendo. Porque imagine, se eu chegasse agora e falasse, olha, eu não sou uma candidata a prefeito não, eu vou para casa porque eu fiz uma gestão muito ruim. O cara que o povo ia dizer? Tá certo? Aí, o PT? O prefeito mesmo reconhece que a gestão é uma desgraça, né? Mesmo que fosse, não é. Pelo contrário, eu estou convencido, tá certo? Que você tem o espaço no guia eleitoral para mostrar tudo o que nós fizemos pela cidade não é pouca coisa, tá certo? É muita coisa. E além das coisas que estão acontecendo. Mas eu dupliquei o viaduto da Joana Bezerra. Há 30 anos. Isso não é nada? Tá aí o Parque Dona Lindu, tá certo? 30 mil pessoas foram no aniversário de Dona Lindu. Eu terminei o Dona Lindu, criei vida para aquele negócio, tá certo? Hoje, só faz um ano, mas parece que está em 30. Está tão incorporada a cidade que a gente esquece disso. Vamos ver uma outra coisa.